Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Day Ferreira, que começou o vídeo falando que as crianças ainda não estão bem. Galera, estão resfriadinhas, com o peito carregado. Diz ela que pode ser o tempo de São Paulo que está mudando muito. Então ela falou que as crianças não foram para a escola, que vai ficar observando se melhorarem, vão para a escola nos dias seguintes. E o Paulo foi com as crianças para a casa dessa mãe, pois ele está terminando o laguinho da mãe. E as crianças brincando, bem ativa, correm pra lá, pra cá, fizeram escorrega, escorregaram e coisa e tal. Quando chega de tardezinha, mostra lá as crianças já em casa com a mesma roupa, gente. Com a mesma roupa suada, de escorrega e tudo mais. Mas o Paulo fala que eles tinham tomado banho na casa da avó. Mas, gente, por que não trocou a roupa da criança? Porque dar banho e vestir a roupa suada é a mesma coisa que nada, né? Porque a Inhaquinha vai estar lá. Então o resumo foi esse, gente. Ela falou que as crianças estavam doentes, não estavam indo para a escola. Mas as crianças apareceram bem ativas e sem tomar banho, né? Porque disse que tomou banho, mas pra vestir a mesma roupa, pra mim, é a mesma coisa que nada. Então o mistério, tá indo para a escola? Não estão indo? Porque as crianças estão vivendo mais em casa? Dai Ferreira, sempre um mistério para nós, não é mesmo? Então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.